Como é difícil acreditar Quando eu não posso ver Será que vai acontecer? A minha impaciência mexe com Minha estrutura e ativa a ansiedade Mas eu não vou deixar de crer Mas é nesse momento que Deus entra em cena E o tempo deixa de ser um problema pra mim E eu desacelero e passo a acreditar Que no final de tudo Ele vai cuidar Não existe nada que impeça Eu conheço o dono da promessa Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel E por mais que eu tenha pressa O tempo não anula a promessa Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel a mim A mim Mas é nesse momento que Deus entra em cena E o tempo deixa de ser um problema pra mim E eu desacelero e passo a acreditar Que no final de tudo Que no final de tudo Ele vai cuidar Não existe nada que impeça Não existe nada que impeça Eu conheço o dono da promessa Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel E por mais que eu tenha pressa O tempo não anula a promessa O tempo não anula a promessa não Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel a mim A mim Fiel a mim Fiel a mim Mesmo que eu não mereça Ele é fiel a mim Eu não tenho por que duvidar No seu tempo tudo cumprirá Não existe nada que impeça Eu conheço o dono da promessa Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel a mim E por mais que eu tenha pressa O tempo não anula a promessa Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel Não existe nada que impeça Eu conheço o dono da promessa Eu conheço o dono da promessa Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel a mim E por mais que eu tenha pressa O tempo não anula a promessa O tempo não anula a promessa não Ele se mantém fiel a mim 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 Amém. 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 Amém.